Foram quatro jogos que aconteceram no Ginásio de Esportes Décimo Chiosine neste domingo. No primeiro jogo, a equipe sub-17 de Matão fez sua estreia contra a Guariba. No primeiro quarto do jogo, com poucos pontos, terminando seis para Matão, um para Guariba. No segundo quarto, as equipes voltaram com mais rapidez no jogo. O time de Guariba aproveitou um momento ruim da equipe de Matão e fechou o quarto na frente, 14 a 17 para Guariba. Terceiro quarto e Matão ainda cometia alguns erros, principalmente em contra-ataques. Chances perdidas e a equipe de Guariba fechou na frente mais uma vez, 30 para Guariba, 28 para Matão. Veio o último e decisivo quarto e Matão se acertou em quadra. Jogadas rápidas e a bola do contra-ataque caindo. Final do jogo, Matão 41, Guariba 38. Jogo difícil e as dificuldades na estreia foram comentadas pelos jogadores. No começo, a gente teve poucos pontos, porque a gente tenta entender mais outro time no começo. Aí no final, a gente pegou o jeito, a gente viu o que era aquilo que a gente tinha que fazer para ganhar o jogo. O Flávio mandou, a gente fez, deu certo. Primeira vitória, primeiro jogo, primeira vitória. E é muito bom isso, né? Sempre no começo, começar com uma vitória é muito bom. Não, começar ganhando é ótimo. Na liga passada foi meio conturbada, a gente ganhou um jogo, eu acho. E agora chegar esse ano e já entrar ganhando, é a melhor coisa que tem. Vamos ser campeão. É, a gente começou, a defesa estava meio fraca, aí a gente acabava não conseguindo mesmo contra-ataque, acabava tendo que forçar a primeira bola. Aí depois, na hora que a gente começou a acertar a defesa, pegar a defesa logo na saída de bola deles, aí a gente ia conseguir fazer mais cesta na fase. É muito bom num começo assim, já começar com uma vitória. Sim, ano passado foi difícil, aí esse ano a gente quer começar com a vitória já, para depois ir melhorando com o decorrer do ano, com os meninos mais novos que estão entrando. Segundo jogo, as meninas do basquete entraram em quadra no jogo contra Passos de Minas Gerais. Matão começou o melhor e dominando a partida. A equipe de Passos fez seus dois primeiros pontos com mais de seis minutos de jogo. Final do primeiro quarto, dez para Matão, cinco para Guariba. Parecia que Matão conquistaria a vitória fácil, mas não foi bem assim. A equipe de Passos, com marcação na saída de bola e contra-ataques rápidos, passou à frente do placar. Com pouco tempo para treinar, a falta de entrosamento no time de Matão fez com que a equipe fosse dominada e perdesse o jogo. Placar final, Matão 24, Passos de Minas 36. As jogadoras de Matão falaram das dificuldades encontradas no jogo de estreia. Acabou, nosso time ainda está sem ritmo. Vale lembrar que muitas aqui trabalham em estudo, então só dá para a gente treinar aos sábados. Não é todas, nem não também, porque tem seus compromissos. Mas é o primeiro jogo, eu tenho certeza que o próximo a gente vai fazer melhor. Quanto mais jogar, mais a equipe vai se entrosar também. A gente também está se preparando para os jogos, que é importante. Até lá vai estar um ritmo legal. Muitas meninas estão voltando, muitas meninas estão do ano passado. É importante. Elas são bem mais rápidas, nós estamos treinando pouco, só treinamos aos sábados e isso pesa um pouco para a gente. A questão agora é pegar ritmo novamente, voltar aos treinos certinho. Vem uma galera nova também, vem umas meninas novas e vamos com tudo aí. Acho que no decorrer da competição a gente vai melhorar bastante. Só o primeiro jogo, ainda dá tempo de fazer muita coisa dentro do campeonato. Dá, dá sim, dá tempo de recuperar, correr bastante ainda. Tomou uma unhada aí, isso acontece muito, né? Coloca uma nova tatuagem. Uma nova tatuagem, agora tem um em cada braço. A equipe Sub-23 fez um jogo impecável. Jogadas rápidas, marcação forte. A equipe aplicou um placar tranquilo sobre Descalvado. O final da partida, Matão 71, Descalvado 49. Um jogo para ninguém botar defeito. O jogo mais esperado do dia foi o time principal de Matão que jogou contra a equipe de Passos de Minas Gerais. Jogo pegado e de muita marcação. O time de Matão começou bem o jogo, mas com a estrega de cinco novos jogadores, Felipe, Francisco, Tiquinho, Tianzão e Paulo, a equipe perdeu um pouco no entrosamento. Primeiro quarto do jogo, Matão ficou na frente, 13 a 19. Veio o segundo quarto e a marcação continuou dos dois lados da quadra. Matão se deu melhor e fechou o segundo quarto da partida ainda na frente, 24 a 23. O terceiro quarto foi o melhor da equipe de Matão. Jogadas rápidas, forte marcação, bolas de três pontos fez com que a equipe de Matão aplicasse 13 pontos de diferença, 50 a 37. O último e decisivo quarto começou com a equipe de Matão fazendo forte marcação e contra-ataques rapidíssimos. O time começou a encaixar melhor o jogo. Matão chegou a abrir 15 pontos de vantagem, mas o time de passos apertou na marcação e melhorou no jogo, mas não deu. Final do jogo, Matão 69, Passos de Minas 59. Após o jogo, nossa reportagem falou com os jogadores Reinaldo e Francisco, que depois de algum tempo fora, voltou a defender a equipe de Matão. Sim, a gente vinha com uma equipe bem completa, né, o ano passado, esse ano entrou bastante um pessoal novo. Então, no começo era sempre assim, meio desentrosado, mas a gente vai se acertando e conseguimos sair com um placar legal. De cinco jogadores novos, todos eles foram bem, né, entraram bem e isso vai melhorar a equipe. Quanto mais jogos, melhor. Sim, sim, quanto mais jogo, mais vai entrosando, né, e a gente só tem a ganhar com isso. Não, com certeza. Eu acho que a gente tem algumas peças novas no time, tiveram algumas saídas, então a gente está entrosando o time. Acho que o primeiro jogo foi uma experiência muito boa. Você jogou por muito tempo em Matão, parou por algum tempo, agora retorna a equipe. É, pois é. Acho que a gente, como eu falei, algumas peças saíram, outras estão entrando para agregar, mas o importante é que as pessoas já se conhecem, a base é a mesma do time de Matão. Eu sou de Matão, joguei dez anos aqui, então acho que a tendência é que o time vá entrosando e a gente ganha um ritmo melhor ao longo do campeonato. A gente sente que falta um pouco para a equipe e apoio empresarial, né, os empresários deveriam olhar um pouquinho mais, com um olho um pouquinho mais esportivo, né, para uma equipe que é tricampeã. Sim, sim, eu acho que a gente, a gente já tem um trabalho de consistência, de resultado, não só esse tricampeonato, mas acho que a gente chegou na final nos últimos cinco, sete campeonatos que a gente disputou. Então, e público sempre a gente tem aqui na cidade, eu acho que é um esporte que tem um histórico que Matão aprecia o esporte, então, um apoio empresarial ia ser muito bem-vindo para a gente conseguir um pouco mais de estrutura para esse time que vem mostrando resultado, com certeza. Mas eu acho que a gente está forte e entrosado e isso não vai impedir que a gente faça um bom campeonato. A equipe masculina principal de basquete de Matão foi bem no jogo, ganhou de passos, apesar de jogo de estrega, cinco novos jogadores fazendo a sua estrega, mas a equipe foi bem e venceu, né, e quanto mais jogado, mais vai se entrosar, porque a equipe, apesar de algumas mudanças, é muito forte, né, Flávio? Demonstrou isso em quadro. Não tenha dúvida, né, o nosso sistema defensivo foi muito forte em 2013, né, e começa o ano 2014 mostrando que continua muito forte, né, a defesa é uma consistência muito elevada, isso faz com que a gente tenha a bola e possa acelerar no contra-ataque, isso faz com que a nossa equipe continue invicta dentro do nosso ginásio por dois anos e quatro meses, né. Então, há dois anos e quatro meses a gente não é derrotado nessa categoria especial aqui, e os meninos estão de parabéns, foi um grande jogo, a gente oscilou em alguns momentos, mas é coisa que vai acontecer, a gente estreou cinco novos jogadores, então a equipe vem a se entrosar durante o ano, né, então os meninos estão de parabéns pelo jogo, né, e a torcida que veio prestigiar no domingo, que a gente sabe que, teoricamente, a gente joga mais aos sábados, né, mas veio, prestigiou, né, e fizemos um bom jogo, conseguimos abrir aí do terceiro para o quarto quarto, uma boa diferença, nós administramos e saímos com a primeira vitória na Copa Revelar de Basquetebol, que nos dá uma tranquilidade. Nós percebemos aqui assistindo o jogo que a defesa estava deixando muita infiltração no começo do jogo, que você corrigiu isso rapidinho, a partir do momento que a marcação ficou forte, o placar se lascou chegando até 15 pontos diferentes. É, não tenha dúvida, como eu disse, a nossa equipe tem, por uma característica, marcar muito forte, né, isso tem sido tudo para a gente, e para a gente manter o foco em todos os campeonatos que a gente entra. Então, não foi indiferente hoje, né, marcamos muito forte, tivemos bolas, bastante bolas de contra-ataque, até desperdiçamos algumas, né, deixamos a desejar em algumas bolas de contra-ataque, mas o grupo está de parabéns, né, eles estão se conhecendo por ter, está entrando novos cinco, cinco novos elementos, né, e a tendência é que a equipe aumente mais esse volume, não só de defesa, como de ataque também. Agora, Matão já viveu grandes histórias no basquete, né, Matão é tricampeão, Matão há cinco, há muito tempo não perde aqui dentro de casa, isso com certeza deverá ou deveria atrair o maior número de patrocinadores, de apoiadores para o basquete de Matão, que traz alegria para a cidade, isso há muito tempo. Não tenha dúvida, né, a gente perdeu, né, patrocínios do ano passado para esse ano, a gente carece muito de patrocínio, é um esporte que a gente faz, não só a parte de competição, né, que essa é o pessoal do adulto, mas a gente tem o trabalho sócio-esportivo que a gente fala, né, muitos jogadores, muito, mas 90% dos participantes são da cidade, Matão, né, e os apoiadores, né, a gente carece deles, a gente pede encarecidamente que invista, invista no basquete da cidade, porque além do foco que tem de mídia, né, a gente também tem trazido os resultados para a cidade, que é muito importante. Então, volto a pedir aí aos empresários de Matão, a gente ainda está em busca, estamos passando em empresas, buscando novos patrocinadores, e a gente espera que esse ano, durante o ano, a gente consiga aí esses apoiadores, estamos em aberto aí na busca de novos patrocinadores. Quando se fala em patrocínio e apoio, muitas pessoas acham, mas é muito dinheiro a investir, eu acho que qualquer quantia que a empresa queira investir no basquete do Matão, será bem-vinda, né, Flávio? Não tenha dúvida, se vai aparecer maior ou menor aqui, não vai fazer indiferença, a diferença é para ajudar o basquete da cidade, às vezes o empresário, ele pode contribuir com uma simples placa que ele coloque no ginásio, mas ele vai estar contribuindo para a gente conseguir dar consistência, a gente está tendo, essa equipe mesmo, vocês viram jogar hoje, treinou muito pouco em perto, perto do que treinou ano passado, a gente quase nem se preparou para esse jogo, porque hoje o dinheiro que a gente tem não dá para a gente treinar, a gente não consegue fazer os treinos, porque os meninos, alguns meninos são de fora e a gente não tem a despesa de viagem para isso. Então a gente pede para os empresários, quem puder doar ou fazer, vou colocar uma placa, serve, vou ser parceiro como a AgroLatina é, que participa aí praticamente numa cota maior do patrocínio, a gente está em aberto também, porque a gente necessita e a equipe não está treinando devidamente, porque não tem os patrocínios, a gente não consegue pôr a equipe inteira para treinar.